Então pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que você fala é o Lobo, do Casal na Mente. Então a gente passou essa noite, eu mais tranquilo que tava aqui em cima da casa, a Pâmis no sufoco. Sim, eu fiquei perto do carro ali abaixado. Abaixadinha né Pâmis, então primeira coisa Pâmis, vai lá pegar tua mochila, enquanto eu vou agora sim investigar essa casa aqui né. Opa, aqui tem uma caixa. Eu vou dar uma corrida. Pô, mas eu preciso de uma achadinha pelo menos. Pâmis, aqui tem cofre, aqui tem um monte de coisa. Tem. Lembra? Aqui atrás tem um cofre. Ah, sim, sim. Tá, eu não achei nada ali de muito legal, porque eu não posso pegar o cofre né. Então eu vou encontrar Pâmis, pegar minhas coisas e a gente vai estabelecer a primeira base. Eu gostaria também de avisar que a gente ainda não leu os comentários, porque a gente tá gravando na sequência. Sim. Mas comentem aqui o que você acha que a gente deve fazer. Pra gente poder botar teu comentário aqui e também seguir tuas dicas. Eu sei que o Guia da Sobrevivência aqui do Seven of the Jedi exige que a gente monte uma base temporária pra poder fazer uma fornalha, fazer uma fogueira, botar caminha pra respawnar, umas armas de emergência, esse tipo de coisa. Você gosta de adrenalina, né? Não, na verdade era isso que eu queria fazer. Era exatamente isso que eu queria fazer. Porque eu achei que você ia falar, poxa, o jogo exige, mas a gente não quer, entendeu? Não, mas eu quero mesmo. Ah, tá, achei que você não queria. Ai, zumbi, nojento. Não fala isso. Opa, peguei um kit primeiro socorro. No vaso tem, poxa, um cocô dentro. Não esperava por essa. Olha, Pâmis, lembra dessas árvores oca aqui, ó? Ah, sim, lembro. É? Lembro. Então, eu ganhei... Então, a pistola lá dentro. Uma pistola, não. Algumas coisas aqui. Ah, tá, achei que você... Nada de muito útil, mas, por exemplo, agora eu tenho um porretezinho, eu tenho uma bandana... Ai, filha da mãe de corvo desgraça. Corvo não, urubu. Fica ligado, não fica ligado, não. Mas eu ganhei um kit médico, Pâmis. Uma mala de primeiro socorro, sabe? Ah, muito bom. Estou com medo de fazer os itens se morrer. É, tem que dar uma olhada pros lados aí. É. Ah, já tem uma roupinha de planta de fibra, que é super incrível, né? Eu posso mudar agora. Ah, é verdade. Tu fez durante a noite uma plantinha de planta de fibra, né? Mostra pra galera aí, teu boneco. Olha que sexy que eu estou. Cadê? Cadê? Ah, mendigata. Ah, mendigata. Mendigata. Será que a mulher gordona ainda está aqui? Que ela me pegou no último mês. Eu sei que tem uma na rua aí, mas... Estava meio desgraçada ali ainda. Olha ali a mulher gordona que me matou antes, ó. Ah, está lá. Desgraçada. Uh, matou. Matou com uma só. Está fácil? Eu acho porque eu já tinha agredido ela antes de... Pode ser. Na minha outra vida. No desespero, né? Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso aí. E batendo vai que mata, né? Então, Pô, mas... É aqui que a gente vai fazer a nossa base? É o nosso segundo andar aqui? Pode ser. Ou a gente vai ouvir os comentários das pessoas para saber aonde deve fazer a nova base? Acho melhor. Vamos procurando coisas aqui. Vamos fazer uma luteada. Ai, caraca. Desgraça, cara. Que susto da bosta. Olha, não fica muito parado aí, não. Como essa pílula. Eu não estava parado. Eu estava de bom, só que virei o cômodo ali. Oi, esse porretinho enxou. Virou ali e apareceu. Tem uma na rua aqui. Olha, um pedaço de shot, Pô, mas... Opa. É, tá ali, ó. Desgraça. E... Oh, duas porradas ela derruba. Na real, Pô, mas eu acho que o zumbi ficou mais fácil de morrer. É? É. Não sei, agora eu tenho um porretezinho aqui bem bosta, bem bostinha, que matou em duas porradas. Que matou. Ah, então tá bom. Então o caminho é fazer porrete. É, o porrete é fácil de fazer, só com madeira. Opa, Pô, mas é o primeiro esquemático aqui, é de luva. Vou ler. Agora eu sei fazer luva de couro. Dessa vez eu, então, vou tomar conta das armaduras. Eu tô com fome já, desgraça. Lembra que a gente dividia os scripts, Pô, mas... Sim. Como eu peguei o primeiro de armadura, então eu tomo conta de fazer pra gente os equipamentos de armaduras. Tá ok. Eu vou morrer pra ela ainda. Não, Pô, eu vou te ajudar. Puta, tem um negócio correndo ali. Fica com medo, hein? Sério? Não sei. Tem cachorro. Ah, mentira. Não, o coelho, o cachorro? O que que é isso? Tô chegando perto. É o coelho. Pega. Ah, Pâmis, tá com medo do coelho? Pega. Nunca vamos pegar. Ah, eu tô quase aconçando ele, ó. Aí, ó. Nossa, quase bati nele. Pena que o lag deu uma... Olá, Pâmis, tudo bem com você? Aqui, ó. Muito obrigada. Pega isso aqui, ó. O que que você quer? Vou te dar uma machadinha, pelo menos, pra você poder bater nas coisas. Eu ia fazer, né, mas... Ah, é fácil, mas na real você tem que fazer melhor. Quer itens pra você fazer? Não, não. Eu vou pegar honestamente aqui, ó. Ó, Pâmis, eu tenho um bonezinho. Olha eu que bonito que tô agora. Nossa, que sensual. Tem umas coisas. Ó, um posto de gasolina. Olha aí, galera, olha os pontos aqui pra pensar em qual lugar que a gente posiciona a nossa base. É, tem uma casinha ali, tem um cara rastejando aqui, né? Aí, a gente pode fazer, inclusive, a base em cima do cara rastejando. Podemos fazer o quê? Um porrete, que é o que eu vou fazer. Faça, o porrete aqui foi útil pra caramba, tá? Antes eu não gostava desse porretinho de madeira, mas aqui eu achei show. A caminha, a caminha já tem. Você botou a cama em algum lugar? Não, botei cama em lugar nenhum. Vamos botar? Vamos deixar aqui, né, pertinho. É em cima do posto ali, em cima do posto. Aposto que o posto tem uma subida. Pelo menos na última versão, todos os postos tinham uma subida. Ó, o coelho. Onde que ele tá? Tá passando por aqui, pelo posto. Queria matar o coelho. Ó lá o coelho, ó. Ó lá o seu agachado, tá super legal. Nossa, cara, tem que botar bem mais pra cima. É difícil, né? Isso aqui, ó. Fica parado, coelho. Parado. Parado, coelho. Será que você consegue matar ele agora? Ó, que susto, mano. Você tá andando na frente, cara. Você tá dormindo essa desgraça aqui? Ai, matei mesmo. Coelho da desgraça aqui? Gente, já tava no chão. Nossa, eu peguei um... Um martelo, Pâmis. É uma ótima arma. Peguei alguma coisa que eu não sei. Bol. Um arco? Não, peguei uma parte. Arco composto? Peguei mesmo? É um arco composto, Pâmis. Um baita... Ah, 267, Pâmis. Meu Deus, eu peguei mesmo. E jogou no chão. É meu, é meu, é meu, é meu. Para! Eu tô fazendo cagada. O que que eu fiz? Eu deserro... Tu deletou ele. Caramba, eu acho que foi isso. Por quê? Não! 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 Sumiu mesmo. Ah, eu não acredito. Pâmis, tu... Eu quero botar na barra ali. Tu... O que que tu fez, Pâmis? Tu deletou ele, Pâmis? Sumiu, não sei. Eu joguei pra cá, aí sumiu. Infinito. Quer ver que ele virou um pedacinho de madeira, Pâmis? Tá, tudo bem. Não, Pâmis, como assim tudo bem, Pâmis? Ele era um baita de um arco? Eu não queria, eu morro de fome ali, ó. Pâmis, ele era um puta arco foda de composto. Eu não mento, eu não sei onde foi parar. Tudo bem. Como que tá tudo bem? Como que tá tudo bem? Era um arco composto, um item novo. Para de fazer que foi muito importante eu perder. Mas é muito importante. Não, foi. Foi tudo bem, tá tudo bem. É, espera, como que tá tudo bem? Para. Vou achar outros. Estamos numa cidade imensa. É verdade, tem bastante coisa. Vamos achar muitas coisas. É verdade, verdade. Já me fez sentir melhor. Pare de chorar. Olha o parquinho, Pâmis. Agora eu tô mais feliz, eu vi um parquinho. Ai, caramba. Ih, decepção, né? Ih, parquinho. Como que eu entro? Tô quebrando o carro. Tô destruindo ele. Com martelo? Não era melhor você entrar na casa pra ver o que tem dentro? Não, eu quero destruir. Tô a fim de destruir o carro. Eu tô entrando na escola, Pâmis. Eu não digo pra ele, não. Alô? Algum zumbi deitado? Você tem. Opa, livraria, livraria. Livraria é um bom sinal. Outra livraria. E abrir ali, ó. Oi? Tem alguém nessa desgraça aqui? Não, acho que não tem ninguém aí, não, Pâmis. Tô com medo. Pâmis, olha só que eu comecei o jogo achando, Pâmis. Esquemática de sniper. Mas tu é uma desgraça, né? Eu sou uma desgraça? Por que que você é uma desgraça? Tá achando tudo aí. Mas eu vou te dar pra você fazer as armas. Tô com medo. Já que eu vou fazer as armaduras, você faça as armas. Conseguiu subir aqui, não? Consigo. Vamos ver, né? Esquemática. Foge, Pâmis, foge, Pâmis. Ai, ai. Desce, desce, mulher. Quebrou a perna. Faz mal, mas valeu eu perder uma perna do que... A vida, né? Eu já vou morrer, já. Poxa, tudo que é zumbi, tem tudo naquele lugar. Pare. Eu vou morrer. Calma, calma, Pâmis, calma, Pâmis. Eu tenho um medkit aqui, Pâmis. Você tem separado, você não me espera. Mas eu como eu tava juntinho, a gente tava separando junto. Você tá indo para o parque brincando. Tá, 11, 11, 11, 11, 11. Calma, 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 calma. 8 de vida. Eu não acho nada. Aqui, Pâmis, aqui, aqui. Vem cá, vira, 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 Pâmis. É só pegar, é só pegar, é só pegar. Aqui, ó. É ok, usar como? Aqui, ó, droga. Já morri. Pega minhas coisas aí, que não vale de nada, mas tudo bem. Come, come. Tá comendo eu, não deixa, não. Sai fora. Para. Comeu já tudo. Pega, você não pega minhas coisas? Posso pegar, sim. Então, pega aí, velho. Não sei, é pouca coisa, mas é minha. Agora não morre, desgraça, viu? Eu tinha um magic kit, cara. Olha aí, ó. É, tá bom, então. Agora, Pâmis, tem que vir vindo. Sabe que eu pego? Mas eu tô tão cheio de itens, já, Pâmis. Esse jogo é assim. Ó, Pâmis, eu tenho... Eu aprendi a fazer uma hunt knife, uma faca de caça. Eu tenho um script aqui de faca de caça. Eu tenho um script para fazer magic kit. E eu tenho um script para fazer sniper. Tá bom. Magic kit eu vou ler. Pronto, agora eu sei fazer magic kit. Agora eu sou um gênio. Uou. Olha, Pâmis. O quê? Puppi and Pants. Pants tá aí? O Pants, cara. Puppi é filhote, Pants... Pants é panteras mesmo? Daycare, dia de cuidados dos filhotes e panteras. É isso mesmo? Pants. Ou será que é Pants tipo calça? Puppi e Pants, tipo calça e filhote. Eu não consigo traduzir, eu não consigo. Pantera consegue. Mas é o Pantera, é o Pants. Pronto. Tá, então eu vou continuar lendo os livros por aqui, ó. Continue. Para passar o tempo. Vai demorar. Opa, tem uma revista de vermelho. É pelada, Pâmis. É real, Pâmis? Olha aqui, Pâmis. Meu Deus, é mesmo? Olha aqui, ó. Eita, tá aí, eu vou ler. Você vai ler isso aí? Decoração de pintura. Decoração? Tá de sacanagem comigo, né? É, que agora a gente pode pintar as coisas daí. Talvez eu possa pintar essa mulher, é isso? Peguei uma porrete. Ah, eu também achei um porrete desse, ajudou. Então, pra que será que serve isso? Pode ser uma vista de moda aí, ó. Você não tá achando que é um de mulher. Tá bom, eu li. Agora eu aprendi a pintar coisas. Você viu uma vista de mulher e você aprendeu a pintar. A unha. Tá meio estranho isso aí, hein? É, porque só porque eu aprendi isso é preconceito. Eu tenho o direito de aprender qualquer coisa. Ah, é uma calça jeans, na verdade. Olha que bonito que eu tô. Nossa, eu tô muito sexy. Nossa, sensualidade, né? Nossa, a sensualidade que eu tô agora é... É demais, né? É demais. Só que eu vou nadando, gente. Pode ir, não tem problema. Vamos ver, né? Não tá frio? Vamos lá, dá uma nadadinha. Tem as animaizinhas aqui embaixo das águas, não, né? Eu não sei, a última vez não tinha. Não, eu quero saber, não. Eu só vou ir. Será que tem um peixão piranha aí? Não parece, não. Opa, Pamis, olha só que eu acabei de achar mais um script pra poder fazer armadura. Ai, meu Deus, hein? Mais arma, assim, pra atirar e coisas no inimigo. É só você, muito achador mesmo. Já é pintor, já sabe fazer armadura. Mais um script agora do sapato de aço. Meu Deus do céu, hein? E eu tenho um script aqui de sniper que eu quero que tu leia. Não, tu lê. Não, mas é arma. A gente tem que dividir. A gente tem que dividir as construções. Tá bom. Enquanto a Pamis não vem, agora eu vou poder fazer o assunto mais importante. Obrigado, Marquinho! Ué, não é legal. Como que eu escorrego aqui? Você não consegue, né? Você tá um pouco acima. Vou brincar de outra coisa. Tá um pouco acima, você não consegue passar ali. Aqui, ó. E aí, pronto. Nossa, que adrenalina. Cara, que tipo de brinquedo é isso aqui? Se pendurou, né? Era pra ser um balanço isso aqui? É pra se pendurar mesmo. Mas uma reta só não era pra se pendurar, não devia ter os degrauzinhos assim? É, não, não. É pra dificultar mesmo. Pra criança já nascer, né? E já aprender a ficar forte, né? Ficar monstro. Então tá, não gostei muito desse parquinho, não. Caraca, que medo daquele cara. E ele tá vindo na minha direção. Ele tá com a pacete? Eita, tá com a pacetão. Ele é um motoqueiro, Pamis. É, motoqueiro. Mata ele antes de mais. Eu vou dar a volta e catar ele, porque eu acho que ele vai ter item show. Vem aí, zumbi. Zumbi motoqueiro. Isso, zumbi motoqueiro. Caiu? Não. Eu posso dar um soco carregado? Não. Porra, que difícil de bater nele. Eu acho que o capacete dele faz ele ficar mais forte do que o Kukuru. Faz sentido. Zumbi bolado. Aí, caiu. Agora é só judiar. Cara, ele vai levantar ainda essa desgraça, ó. Cadê ele? Tô sangrando? Tô. Cadê o med que você tem, né? B. Abre o inventário. Muito rápido. Muito rápido. Caraca. Cadê I. Onde que é o inventário? I. Não é I. É a letra E. Meu, eu vou morrer porque eu não sei abrir o inventário. Meu Deus, aperta B. Aqui. Tá aí, lobo. Aqui. Aqui. Joga fora. Se ele te arranhar, já era. Arranhou, já era. Usa. Vai apertando. Eu morri. Puts, que pariu. Eu usei, eu usei, eu cliquei. Tem que ficar segurando? Eu acho que é. Não lembro do momento que eu usei alguma coisa, mas eu acho assim. Cara, eu morri segurando o med kit, cara. Isso que é o pior. E essa desgraça que eu não aprendo, não botei um colchonetezinho. De novo, a gente não botou. Pelo menos eu li um monte de livro, né? Então, a próxima vez, quando a gente lê os comentários e descobrir aonde vocês querem que a gente monte uma base, a gente já tem... Eu tô meio preparado. Isso, a gente já pode começar a construir das coisas mais legais. Que paz que deu. Cara, eu morri com o med kit na mão. Isso aí que é o pior, né? Isso aí que a gente fica frustrado. Eu comecei a usar, só que daí eu fiquei esperando diminuir. Meu Deus! Mas tá vindo a galera aqui. Eu tenho que descobrir. Eu vou dar o fora daqui. O que é isso? Abriram a porteira lá do zumbi? Do inferno. Tá vindo a desgraça tudo aqui. É uma horda, né? É. Pô, você consegue ir em cima desse posto de gasolina? Vamos analisar. Parece um lugar seguro. Vê se você consegue construir, agora que tu recuperou a mochila, vê se você consegue construir uma escada e botar aí pra gente. Eu vou esperar se eu chegar pra eu poder abrir o inventário e poder tranquilamente morrer. Tá bom, eu tô quase em ti já. Eu acho um pouquinho melhor. Faz uma escada. Vou fazer. Tipo, agora mesmo. É, porque... Tipo, agora, agora mesmo. Tá bom, então deixa eu ver como que faz. Ai, medo. Leather. Não é leather? Não, 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 não. Eu não sei escrever escada em inglês. Aqui, Udenleather. Vai na construção. Constraia aí. Consegui fazer 10? Consegui fazer 10? Consegue? Faz, então. O que eu vou fazer? Jogar fora esse sanduíche. E agora eu tô com umas escadas. Bota aqui perto do carro? Não, eu tava pensando em botar aqui assim. Tá, vai. Vai, vai, vai. Só bota mesmo, né? Tá. Botei. 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 Tô botando. Foi. Show. Pula e vai. Depois a gente vai quebrar. Tô subindo. Ai, caramba. Bótimo, bótimo, bótimo. Agora quebra. Cadê a caminha? No lugar de papel que ninguém quer. E vou botar. Onde que você tá, Pô? A noite é fria que vai ficar perto de você. Aqui, ó. Tá show. Show. Pelo menos é um cantinho. Eu vou quebrar lá. Você quebrou já? Não, ainda não. Mas, então. A gente vai passar a segunda noite desse jogo aqui em cima. E a gente agora tem checkpoint. Só precisa definir um lugar pra uma base. Até mesmo, se vocês quiserem, comentem aí. Em cima desse posto mesmo. Se a gente podia subir uns murinhos aqui, ó. Sabe, Pâmese? Pode ser. Subir uns murinhos. Fazer uma fortificação aqui. Achar um jeito, tipo, pra botar as motos aqui em cima. Fazer uma rampa maneira. Porque aqui tem um ângulo bom de visão, tá vendo? Tá aberto aqui, ó. Então não esqueçam de comentar o que vocês acham que devem fazer. E principalmente se estão gostando dessa série ou não. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.